Viver na rua ensina-nos muita coisa, sobreviver, principalmente. Eu era imigrante, estava em França já há oito anos. Em 2018, no dia 25 de dezembro, vim a Portugal, encontrei a minha mulher na cama com o meu irmão. Saí de casa, saí com o saco de roupa que eu trouxe de França. Fui para a casa da minha irmã, estive lá há uns tempos, e me mando para o outro senhor e foi ter a minha irmã e disse que tinha que sair do sótão, porque não queria lá ninguém. Eu vivo nos contentores da Câmara Municipal de Bião Castelo, só que tenho horários, tenho que entrar às sete da noite, e às oito e um quarto da manhã temos que sair. Durante o dia as portas são fechadas, onde podemos entrar temos que estar na rua. Quando vim para os contentores, senti que me tiraram um tapete debaixo dos pés. Quando saio às oito e um quarto dos contentores, vou tomar o meu pequeno almoço. Depois sigo o meu caminho para a praça, onde eu passo o dia todo lá. Sinto-me revoltado, sinto um grande sentimento de tristeza. Nunca pensei em passar por isto. Foi roubado três vezes, em plena luz do dia. Pessoas que passam lá, que cospem à minha frente. Pessoas que passam lá, passam a bolsa para a frente de Deus e amarram-me com as duas mãos. São pessoas que passam lá, a chamar em burro. Custa-me muito. Baixo a cabeça e nem falo sequer. Gostava de refazer a minha vida. Tenho saudades da minha vida. Que se Deus quiser, vou conseguir. O Augusto encontrou aqui uma quantia de dinheiro e foi a correr devolvê-la. Foi. Conte-nos lá como é que aconteceu. Como todos os dias, estava lá sentado, estava a chover. Eu estava sentado com o guarda-chuva aberto. Veio um senhor a correr e vi a cair qualquer coisa do bolso. Fechei o guarda-chuva, me tinha-me debaixo de chuva. Quando cheguei lá por trás do lado, tinha lá um maço de notas. Algumas já espalhadas. Apanhei o dinheiro, fui atrás dele até ao manual notário. Mas tenho noção de quanto dinheiro era? Mas era muito. Era assim um maço de notas. Entrei no manual notário, foi ter com o senhor e dei a bolinha para a mão. E a reação do senhor? Disse, ai meu Deus. Portanto, quando encontrou dinheiro, nunca hesitou? Nunca pensou, ai, isto dava-me tanto de jeito? Não. Nunca, claro. Isto até parece um bocadinho a resposta, relativamente, àquilo que o Augusto estava a falar na reportagem. Que há muitas pessoas que olham para o Augusto, pela situação difícil em que está, fazem logo juízos de valor e agarram na carteira e chamam nomes. E aqui o Augusto, sem querer, mostra com este seu gesto que há uma pessoa de confiança. E aqui o Augusto, sem querer, mostra com este seu gesto que a gente não tem a importância.